Na faculdade, eu aprendi que você não deve publicar nada, se é uma denúncia, sem ouvir a outra parte. Mas antigamente, como a gente estava conversando há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, que antes a gente tinha rádio, mesmo que fosse comunitário, era um meio de comunicação. Era difícil ter, porque não era barato e tal. E hoje o link de internet, você comunica. A gente tem milhares de comunicadores no YouTube, influenciadores e tal. Peca muito essa situação de usar isso em benefício próprio, visando sempre algo na frente? Tem muito isso? Tem. Mas o que é que é legal? A gente viveu a onda de fake news com Trump, governo Bolsonaro. Eu acho que as pessoas estão mais vacinadas. Sobretudo, né? Elas estão mais vacinadas em relação à questão. Sim. Hoje a gente já percebe que tem o hábito de apurar se realmente é aquilo mesmo. Tanto é que o engajamento está caindo muito sobre essas situações, né? Exatamente. E isso é um processo de amadurecimento. Vai acontecer. Antes você via, o cara publicava alguma coisa ferrando a vida de alguém. Tinha lá 500 compartilhamentos. Hoje tem três. Tem três. Quatro. Entendeu? Então, é um processo de depuração. Isso vai passar. Não tem dúvida. Não é uma realidade pura e verdade única? Não. Veja só que, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral agora está fechando. Os próprios canais estão conscientes. O YouTube está regulamentando. Está regulamentando. Instagram também. Está todo mundo regulamentando. Porque não pode ser... Porque o cara acha que é dono da verdade. Uma coisa é a liberdade de expressão. Outra coisa é o excesso da liberdade. O excesso precisa ser regulado. Você precisa regular o excesso. Você é a favor da regulação? O Lula tem falado muito sobre isso. Mas o que é a regulação? Eu quero te perguntar. Porque a gente... A regulamentação. A pessoa só vê assim. Lula quer regulamentar a mídia. Tem muito esse clickbait, né? Mas o que é a regulamentação? É o excesso. O que nós temos hoje de legislação? Hoje nós não temos mais nem a lei de direito de resposta. Que ela caiu. Que é uma lei do regime militar. Então, você tem o direito de chegar e dizer o que quiser de mim e eu não tenho hoje o direito, inclusive, de pedir o direito de resposta. O cara dá se quiser. Isso não é liberdade de expressão. Isso é o excesso. Esse excesso precisa ser regulamentado. Uma coisa é a liberdade de expressão. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, mas eu também tenho o direito de responder pelo meu excesso. Principalmente quando você tem uma audiência sobre isso. Exatamente. Não é? É muita... E aí você vai usar da audiência que você tem, sabendo que não tem legislação, que regulamente, para detonar a vida de uma pessoa e fica por isso mesmo? Mas essa conta um dia chega? Chega. Já viu pela tua vida de uma noite? Chega pra todos. Chega pra todos. Sabe por quê? Porque... Cita exemplos pra mim. Eu não quero citar exemplos, mas você sabe. Chega... Em nível Brasil... Chega... A conta chega pra todos, Yeldson. Por que chega pra todos? Porque vai chegar um momento que as pessoas... Hoje, checar é um negócio muito legal. Muito bacana. É o básico, né? Pra qualquer... Não, mas hoje pra você checar se tá falando a verdade ou não... Não, pois é. É o básico pra quem questionar. Pra ser... Tu vai empurrar esse que goela abaixo, pô... Ah, o cara disse que o Kiuso é ladrão. Tá bom. Eu vou lá checar. Exatamente. É o básico. É o básico. É o mínimo. É o mínimo.